A Oceanic Steam Navigation Company, mais conhecida como White Star Line, operou desde a metade do século XIX até meados do século XX. Ela se concentrava principalmente na operação de grandes transatlânticos em rotas entre o Reino Unido e a América do Norte. Porém, também possuía um certo número de embarcações que realizavam algumas viagens para outras partes do mundo. John Pimpton e Henry Fraufo Wilson fundaram a White Star Line em 1845, mas a empresa acabou entrando em falência e foi comprada em 1867. Por Thomas Henry Smith A White Star Line gradualmente ganhou prestígio internacional enquanto vários de seus navios ganhavam recorde de tamanho e de velocidade. O naufrágio do Titanic em abril de 1912 colocou a opinião pública contra a White Star e acabou levando à saída do Ismay da presidência. A companhia também perdeu diversos navios durante a Primeira Guerra Mundial. Mas mesmo assim, ela conseguiu se manter ativa nos anos seguintes. Neste documentário, vamos mostrar a parte mais profunda da história e trazendo à tona as raízes da White Star Line. John Pimpton e Henry Fraufo Wilson, dois jovens que começaram suas carreiras náuticas na área da desmontagem de embarcações, criaram em 1845 uma empresa de fretamento de navios com sede em Liverpool. No ano seguinte, eles fretaram o Briga Elizabeth e lançaram em 26 de setembro sua primeira viagem para Montreal, no Canadá. Pimpton e Wilson em seguida se engajaram no transporte de imigrantes para Nova York, nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, continuaram a utilizar embarcações fretadas. Em 1849, eles adquiriram o primeiro próprio navio, um veleiro chamado Yoa, começando pouco depois a promover sua companhia como White Star Line of Boston Packets. Os dois continuaram a adquirir mais embarcações e se beneficiando em 1851 da recente descoberta de ouro na Austrália. Muitas pessoas começaram a desejar emigrar para o país, para participarem do resultado da Corrida do Ouro. A essa altura, os dois homens começaram também a enfatizar a segurança de seus navios. Além disso, grupos musicais foram sendo colocados nas embarcações a fim de tornar as viagens mais agradáveis nos veleiros de madeira. Como parte do negócio, a velocidade e o tamanho dos navios se tornava cada vez mais relevante. A empresa fretou em 1853 o RMS Tyler, com o Pinkton e o Wilson realizando grandes apostas nele. Mas essas esperanças logo foram decepcionadas. O Tyler deixou o Liverpool em 19 de janeiro de 1854 para sua viagem inaugural. Porém, logo ficou claro que os seus equipamentos eram defeituosos e que sua tripulação, em sua maior parte, era incompetente para operá-lo. O navio acabou batendo em rochas dois dias depois perto da costa da Irlanda e afundou, com aproximadamente metade das pessoas a bordo morrendo. O naufrágio causou um grande impacto na mídia. Porém, a maior parte da culpa caiu sobre os donos da embarcação. A Charles Morrowing Company, que não havia tomado as precauções necessárias antes do navio entrar em serviço, muito menos realizando testes marítimos. Isso permitiu que a White Star Line e o capitão John Noble saíssem ilesos. Para compensar a perda financeira causada pelo Tyler, a White Star comandou vários veleiros Clippers, com o primeiro sendo o Red Jacket. O navio se mostrou eficiente o bastante, permitindo o fretamento de vários navios maiores e rápidos, como o Chalimar, Suntana, Ema e o White Star. No entanto, em 1856, o contrato dos navios chegou ao fim e o Wilson insistiu no investimento de navios cada vez maiores a fim de manter a atenção do público. Pilcton era mais receioso e, por suas dúvidas, acabou deixando a White Star Line. O Wilson o substituiu por James Chambers, renomeando a empresa para Wilson & Chambers. A White Star continuou apostando seus negócios em tudo nos navios a vela, mesmo vendo que os navios a vapor tomaram cada vez mais espaço no mercado. A White Star fretou em 1863 seu primeiro navio a vapor, o Royal Standard, que se mostrou muito eficaz nas rotas australianas. A White Star, sob o comando de Wilson, contraiu vários empréstimos de grandes valores em diversos bancos para continuar a financiar seus novos navios, incluindo seu segundo navio a vapor, chamado Sirius. Dessa vez, Chambers também ficou preocupado e deixou a companhia, sendo substituído por John Cunningham. Porém, o negócio não melhorou muito e várias embarcações precisaram ser vendidas, mesmo antes de entrar em serviço. Em 1867, a dívida cada vez maior que a empresa tinha com o Banco Real de Liverpool chegou a um valor astronômico e praticamente impossível de ser pago. Os ativos da White Star foram todos vendidos ainda no mesmo ano e ela foi oficialmente declarada como falida. A sua bandeira e seu nome foram vendidos por um valor apenas de mil libras e comprados pelo jovem empresário naval Thomas Henry Ismay. Em 18 de janeiro de 1868, Thomas Ismay, um diretor da National Line, comprou a falida companhia com a intenção de operar grandes navios a vapor no serviço Atlântico Norte, entre Liverpool e Nova Iorque. Ismay estabeleceu a sede da empresa em Liverpool. Ismay então foi abordado por Gustav Christian, um proeminente comerciante de Liverpool e o seu sobrinho construtor naval Gustav Wilhelm Wolf. Durante um jogo de bilhar, ele se ofereceu para financiar a nova linha se Ismay tivesse os navios construídos pela empresa de Wolf, a Harland & Wolf. Ismay concordou e a parceria Harland & Wolf foi estabelecida. Os construtores navais receberam seus primeiros pedidos em 30 de julho de 1869. O acordo era que a Harland & Wolf construísse os navios a um custo e uma porcentagem fixa e também que não construísse nenhum navio para as rivais da White Star. A nova empresa tinha uma organização complexa. A linha de transportes era conhecida publicamente ao longo de sua existência como White Star Line. Um debate reinou sobre qual rota Ismay esperava dominar quando a empresa fosse lançada. Em 1870, quatro grandes empresas estavam firmemente estabelecidas na rota entre Liverpool e Nova York. A Conard, a Guia Online, a Iman Line e a mais modesta, a National Line, da qual Ismay teve participação. As características dos navios encomendados a Harland & Wolf, no entanto, tendiam a provar que Ismay visava o Atlântico Norte desde o início. O RMS Oceanic, primeira embarcação da nova White Star, foi lançado em 27 de agosto de 1870. A sua viagem inaugural foi marcada para março de 1871, com outras cinco embarcações sendo anunciadas para os anos seguintes. Inicialmente, o SS Atlantic, o SS Baltic, o SS Republic, seguidos pelo SS Adriatic e o SS Celtic. Com estes dois últimos sendo ligeiramente maiores do que os primeiros. A chegada do Oceane, que causou um grande rebuliço por seu tamanho, perfil inovador e instalações luxuosas para a época, incluindo casas de banho e casas individuais nas salas de jantar, ao invés de grandes bancos. A sua chegada em Nova Iorque, no final da primeira viagem, atraiu 50 mil espectadores. Apesar disso, o negócio no Atlântico Norte era muito concorrido, e a White Star Line precisou lutar para atrair os passageiros de seus rivais. A empresa só consolidou seu lugar no mercado em 1872, quando o Atriatic ganhou a flâmula azul de travessia transatlântica mais rápida. A nova White Star Line não se concentrou apenas no serviço transatlântico. A companhia comprou em 1871 os navios ainda em construção SS Asiatic e USS Tropic, confirmando a tradição da companhia em nomear seus navios terminando com Ike. Essas embarcações foram inicialmente colocadas para a linha na Índia. Depois dos seis navios da classe Oceane, que somando com outros cinco já operantes, foi o suficiente para estabelecer viagens semanais. Smei decidiu juntar o Republic com o Asiatic e o Tropic, além de dois novos navios chamados SS Gaelic e SS Belgique, em uma nova linha para a América do Sul, a fim de competir com a Pacific Steam Navigation Company. Esse período também marcou a primeira tragédia da nova embarcação da White Star Line. O Atlântico estava seguindo para Nova Iorque na noite de 31 de março de 1873. Porém, a tripulação temia a escassez de carvão e, assim, o capitão decidiu ir para Halifax, no Canadá, através de uma rota nunca antes realizada. O mar estava agitado na madrugada de 1º de abril e o navio acabou batendo em rochas e começou a afundar. Vários marinheiros conseguiram nadar até a costa e estender cordas, por onde alguns passageiros conseguiram se salvar. Mesmo assim, o naufrágio causou 585 mortes, de um total de 952 pessoas a bordo, com apenas homens sobrevivendo. A perda do Atlântico foi o maior desastre marítimo na história até então. O naufrágio foi um duro golpe contra a White Star, que foi acusada de não fornecer carvão suficiente para a embarcação, enquanto seu capitão foi penalizado por ter agido de maneira irresponsável. A empresa foi inocentada em janeiro de 1874. O Atlântico foi rapidamente retirado de todos os anúncios da White Star, porém nunca foi esquecido. Ismay contribuiu pessoalmente para as finanças corporativas e manutenção das sepulturas das vítimas, com o monumento ao naufrágio sendo inaugurado em 1915. O Asiatic e o Tropic também foram vendidos com o objetivo de preservar a saúde financeira da companhia. O Republic então foi colocado para preencher esta rota. Após o desastre do Atlântico, a White Star Line continuou a se expandir pelo Atlântico Norte. Gaelic e Bélgica juntaram-se a cinco novos navios da classe Oceanic, e o sucesso da empresa continuou a crescer. No entanto, as empresas rivais rapidamente se posicionaram e construíram navios maiores em resposta à White Star Line. Em contra-ataque, a White Star encomendou dois novos navios a vapor da Harland & Wolf, sendo mais rápidos, maiores e mais pesados. A capacidade de passageiros também foi aumentada. O primeiro do parque, inicialmente se chamava Hellenic, foi lançado como Britannic em 3 de fevereiro de 1874. Ele partiu em sua viagem inaugural para Nova Iorque em 25 de junho daquele mesmo ano. O seu navio irmão Germanic foi lançado em 15 de julho de 1874, mas devido a complicações na construção, ele não entrou em serviço até 20 de maio de 1875. Com a introdução dessas novas embarcações, o Oceanic foi declarado excedente, e na primavera de 1875, foi fretado por uma das subsidiárias da White Star Line, a Ocidental Oriental Shipping Company, sob o qual ela operou sua rota transpacífico entre São Francisco, Yorca, Roma e Hong Kong, até sua aposentadoria em 1895. Os dois novos navios a vapor se mostraram imensamente populares na rota do Atlântico Norte, e ambos acabariam capturando a flânula azul, de duas travessias no sentido leste e três no sentido oeste, dentro de um período de dois anos. Em 1877, a White Star Line começou a compartilhar um acordo postal com a Conard Line, permitindo que os nomes de seus navios fossem prefixados com RMS, Royal Mail Ship. Nos anos seguintes, a White Star concentrou sua atenção em outros assuntos de negócios, expandindo seu serviço com a introdução de vários transportadores de carga e de gado no Atlântico Norte, bem como estabelecendo um pequeno, mas lucrativo serviço de passageiros e carga para a Nova Zelândia. Em 1887, no entanto, o Britannic e o Germanic e os quatro transatlânticos restantes da classe oceânica envelheceram significativamente, e agora estavam sendo superados em velocidade e em conforto por navios mais novos colocados em serviço pelas concorrentes da White Star, em particular, o City of New York e o City of Paris. Em um esforço para superar seus concorrentes, a White Star começou a fazer planos para colocar dois novos transatlânticos em serviço, que provariam ser excepcionalmente inovadores em design para a época, o Teutonic e o Majestic. Para construir esses novos navios, Thomas Smey fez acordos com o governo britânico, segundo os quais, em troca de apoio financeiro do governo, os dois navios seriam projetados não apenas como navios de passageiros, mas também como cruzadores mercantes armados, que poderiam ser requisitados pela Marinha Real em tempos de guerra. Medindo 172 metros de comprimento e 17 de largura, e com arqueação bruta de pouco menos de 10 mil toneladas, os novos navios teriam quase o dobro do tamanho de Britannic e Germanic. Além disso, devido a um acordo com o governo britânico, Teutonic e Majestic foram os primeiros navios da White Star Line a serem construídos com hélice duplo e movidos por motores à expansão tripla, capazes de conduzir os navios a uma velocidade de até 19 nós. O Teutonic e o Majestic foram projetados com acomodações para 1.490 passageiros, em quatro decks. No entanto, aqueles localizados perto da Proa e da Popa não eram nada confortáveis, por conta da ondulação das ondas e o ruído dos motores. Um desenvolvimento notável associado à introdução desses novos navios foi que eles foram os primeiros navios da White Star a incorporar o sistema de passageiros de três classes. Antes disso, a White Star havia feito tentativas menores de entrar no mercado de passageiros de segunda classe no Atlântico Norte, adicionando espaços limitados para passageiros de segunda classe em seus navios mais antigos. Espaços para a segunda classe foram adicionados ao Adriático em 1884, Celtic em 1887 e República em 1888. A construção dos dois transatlânticos progrediu em intervalos de aproximadamente seis meses, com o Teutonic sendo lançado em janeiro de 1889, enquanto o Majestic foi lançado em junho de 1889 e entrou em serviço em abril de 1890. Com a introdução do Teutonic e do Majestic, a White Star se desfez de boa parte da sua frota envelhecida para abrir espaço para novos navios. Antes da conclusão dos dois novos navios, o Baltic e o Republic foram vendidos para a Holland American Line, e respectivamente renomeados como Vendam e Mazdan. Em 1893, época em que o Teutonic e o Majestic haviam estabelecido a rota no Atlântico Norte, a White Star vendeu o Celtic para a linha dinamarquesa Femvala, que o renomeou como América. A partir do final da década de 1890, a White Star experimentou uma explosão de rápido crescimento e expansão de seus serviços, destacada por uma mudança dramática no foco da construção dos navios mais rápidos do Atlântico Norte para a construção dos mais confortáveis e luxuosos. Seu primeiro passo nessa direção veio em 1897, durante a construção do novo navio, o Sinric. Inicialmente projetado como uma versão ampliada do transportador de gado Georgic, que entrou em serviço em 1895, o Sinic foi planejado como uma combinação de transporte de passageiros e de gado, e portanto não foi projetado com os motores necessários para qualificá-lo para o serviço expresso mantido pelo Britannic, Germanic, Teutonic e Majestic. Por conta disso, enquanto ele estava em construção na Halland & Wolfe, foi tomada a decisão de converter os espaços a bordo designados para gado em acomodações de terceira classe, depois que se considerou que transportar passageiros e gado a bordo na mesma embarcação provavelmente não seria um empreendimento popular. Portanto, além das acomodações planejadas para 258 passageiros de primeira classe, seus projetos foram alterados para incluir atrações para 1.160 passageiros de terceira classe. Medindo pouco mais de 13 mil toneladas e com um comprimento de 178 metros e uma largura de 20 metros, ele seria o maior transatlântico da frota da White Star. Além disso, sua aparência mais utilitária, com uma única cheminéria e os quatro mastros, contrastava consideravelmente com seus quatro companheiros de chapa. Como resultado da transição parcial de transportador de gado para navios de passageiros, o Siric veio a obter várias vantagens notáveis que a White Star empregaria em vários outros novos navios. Embora as acomodações de seus passageiros tenham sido modificadas, as especificações de suas máquinas e motores foi mantida. Assim como o Teutonic Majestic, o Siric era equipado com motores duplos, mas em vez disso, era movido por motores de expansão quádrupla capazes de atingir uma velocidade modesta de 15 nós, comumente vista em transportadores de carga e de gado da época. A principal diferença era que, como esses motores foram projetados para velocidades mais modestas, eles eram consideravelmente menores e exigiam apenas sete caldeiras, deixando mais espaço dentro do casco para acomodar mais passageiros e tripulação. Ao mesmo tempo, isso também significava que a embarcação consumia menos carvão do que vários navios a vapor projetados com motores maiores, tornando-a mais econômica. O Siric foi lançado na Halland & Wolfe em outubro de 1897 e entrou em serviço em fevereiro de 1898, e com o tempo provou ser uma adição popular e lucrativa à frota, sendo um navio muito revolucionário. Nos primeiros meses de 1897, enquanto o Siric ainda estava em construção na Halland & Wolfe, ficou claro para Thomas Esmay e outros funcionários da empresa que uma nova adição à frota do Atlântico Norte era necessária, pois a frota da White Star estava começando a ficar para trás daqueles de seus concorrentes, como a Cunard e a Nerf de Hermann Lloyd. A essa altura, o único navio em operação da classe oceânica era o Adriatic, que estava em serviço há mais de 25 anos e estava começando a mostrar a sua idade. O Britannic e o Germanic estavam igualmente desatualizados em comparação aos novos navios de 1890. O Teutonic e o Majestic havia sido ultrapassado por vários novos navios, mais recentemente pelo Kaiser Wilhelm der Gross, da Lloyd da Alemanha do Norte. Em resposta, Esmay e seus sócios da Halland & Wolfe começaram a projetar dois novos transatlânticos para o Atlântico Norte, que, de maneira semelhante a Teutonic e Majestic, entrariam para a história da construção naval. A nova dupla de navios a vapor, que deveria ser chamada de Oceanic e Olympique, foram projetados para serem os maiores e mais luxuosos que o mundo já viu. Em março de 1897, as primeiras placas de quilha do Oceanic foram colocadas na Halland & Wolfe. Seu lançamento, em 14 de janeiro de 1899, atraiu uma imensa multidão de espectadores com mais de 50 mil pessoas, já que o Oceanic seria o último transatlântico britânico a ser lançado no século XIX, bem como seria também o primeiro a ultrapassar o Great Western em comprimento. O Oceanic media 215 metros de comprimento e tinha uma tonelagem bruta de registro de 17.254, tornando-o 42% maior que o Kaiser Wilhelm der Grossi, da Lloyd da Alemanha do Norte. Como o Teutonic e Majestic, o Oceanic foi projetado com recursos para ser convertido em um cruzador mercante armado em tempo de guerra. Se necessário, especificações para as quais incluíam que ele fosse construído com um casco de placa dupla e torres em seus convéses superiores, que poderiam ser montadas rapidamente com armas. Ele também foi construído com dois motores de expansão tripla, voltados para dois parafusos duplos, capazes de atingir uma velocidade de serviço respeitável, se não recorde, de 19 nós. Além de que, ele tinha uma capacidade de passageiros consideravelmente maior, pouco mais de 1700. O Oceanic partiu em sua viagem inaugural de Liverpool em 6 de setembro de 1899, chegando em Nova York com muito alarde na manhã de 13 de dezembro com 1.456 passageiros a bordo, muitos dos quais estavam satisfeitos com o andamento da travessia. Thomas Smey foi incapaz de aproveitar os frutos do seu trabalho. Apenas algumas semanas após o lançamento do Oceanic, ele começou a reclamar de fortes dores no peito. De onde sua saúde começou a piorar constantemente. Na verdade, a sua saúde começou a se deteriorar tão rapidamente, que os gerentes da White Star Line e da Halloween Wolf decidiram cancelar os planos de construir o Olimpique. O nome foi arquivado e seria apenas reutilizado 12 anos depois. A sua saúde melhorou por um breve período, permitindo-lhe visitar o Oceanic após a sua conclusão, em Belfast, em julho daquele ano. Durante sua visita, as autoridades de Belfast o premiaram com a chave da cidade, citando as suas contribuições para a economia local e para a navegação mercante britânica. Infelizmente, Thomas faleceu em 23 de novembro de 1899, aos 62 anos. O controle da empresa foi passado para seu filho, o Bruce, que foi nomeado presidente da linha. Com a morte de Thomas Smay, seu filho mais velho, Bruce, assumiu e passou o comando de sua subsidiária, a Smay Irving Company, para seu amigo Harold Sanderson. A empresa envolveu-se muito rapidamente na Segunda Guerra dos Bores, com vários de seus navios sendo requisitados, começando com o cargueiro Nomadique em outubro de 1899. Vários navios seguiram rapidamente, incluindo o Britannic, que se tornou excelente para as necessidades da Rota do Atlântico Norte. Um total de 10 navios estavam ajudando no esforço de guerra, seis deles como parte de seu serviço regular. 17 mil homens e 4 mil animais foram transportados para o conflito pelas embarcações da White Star em pouco mais de dois anos. Mesmo antes de o Oceanic ser concluído, a White Star já havia começado a fazer planos para uma adição consideravelmente maior à sua frota. Dessa vez, os planos eram essencialmente os mesmos do Oceanic, apenas dando passos consideravelmente maiores em inovação. Mantendo a tendência de focar mais no conforto do que na velocidade, como havia sido estabelecido com o Siric e o Oceanic, os planos de Ismay exigiam um novo transatlântico de dimensões que o mundo nunca tinha visto, e seu nome seria Celtic, um nome retirado e reutilizado da classe Oceanic original. Os projetos iniciais para o Celtic o tinham em cerca de 210 metros, um pouco menor que o Oceanic, mas com uma largura maior de 75 pés, cerca de 23 metros. Enquanto o Oceanic estabeleceu o recorde de comprimento, o Celtic triunfaria em tonelagem, pesando um pouco mais de 20 mil toneladas. Os quatro grandes, em inglês, Big Four, eram o quarteto de transatlânticos para serem os maiores e mais luxuosos navios à tona. O grupo consistia em Celtic, Cedric, Baltic e Adriatic. O Celtic foi o primeiro dos Big Four entrando em serviço em 1901. Foi o primeiro navio a ultrapassar o Great Eastern em tonelagem e sua carreira seria marcada por vários acidentes. Cedric entrou em serviço em 1903 e sua carreira comercial foi dividida em travessias transatlânticas e cruzeiros. Comissionado em 1904, o Baltic seria mais tarde, envolvido em resgates no mar em várias ocasiões. Já o Adriatic entrou em serviço em 1907. Era o maior, o mais rápido e o mais luxuoso dos Big Four, sendo o primeiro transatlântico do mundo a ter piscina coberta e banho turco. Como a White Star Line gradualmente colocou os Big Four em serviço, eles também adquiriram vários navios menores. Só em 1903, chegaram a obter cinco novos transatlânticos, começando pelo Arabic. Originalmente planejado como Minneapolis para a Atlantic Transport Line, ele foi transferido para a White Star antes de ser concluído e foi lançado sob seu novo nome em 18 de dezembro de 1902. Ele era semelhante em tamanho e aparência ao Cedric. Em 1902, a White Star Line foi comprada pela International Mercantile Marini Cope, e MM, de propriedade do banqueiro americano John P. Mort Morgan. Ele esperava obter o monopólio das rotas do Atlântico Norte, comprando várias companhias de navegação e firmando acordo com outras, como a Le Mans Rapag e a Norte de Outloid. Para fechar o negócio, Morgan ofereceu aos acionistas dessa empresa dez vezes o valor dos lucros gerados em 1900, já que foi um ano muito bom para a companhia. A família de Ismay inicialmente relutou em aceitar, sabendo que Thomas Ismay teria se oposto radicalmente à ideia se ainda estivesse vivo. No entanto, Joseph Bruce Ismay acabou concordando. Seu irmão, assim como os outros dois de cinco diretores da Ismay & Recompany, deixaram a companhia nessa época. Como resultado da aquisição da IMM, a White Star obteve quatro transatlânticos recém concluídos para a Dominion Line, Columbus, Commonwealth, New England e Mayflower. Estes quatro transatlânticos pertenciam e eram operados pela Dominion Line para seus serviços entre Liverpool e Boston, bem como seus cruzeiros no Mediterrâneo e rotas de imigrantes, que também se conectavam a Boston. Além da aquisição destes navios, a White Star também adquiriu o controle das rotas. Após a aquisição, os quatro transatlânticos foram renomeados respectivamente como Republic, Canopic, Romantic e Cretic. Estes quatro navios eram muito semelhantes em aparência ao Scenic e ao Arabian, todos com uma única chaminé, com dois ou quatro mastros, e capazes de operar em velocidade de serviço entre 14 e 16 nós, cerca de 26 a 30 km por hora. Todos eles também caíram dentro do mesmo intervalo em termos de dimensões, com comprimentos variando de 550 a 582 pés, de 168 a 177 metros de comprimento. Republic, que com o tempo viria a ser apelidado de um navio dos milionários, tinha a maior capacidade, com acomodações para 2.400 passageiros. A chegada dos novos navios à frota da White Star Line resultou em grandes mudanças nas operações e uma extensão das rotas. Tudo isso para manter um equilíbrio financeiro e de passageiros. Em 1907, o RMS Suevick encalhou na costa sul da Inglaterra e teve um dos resgates mais notáveis até hoje, com todos os seus passageiros e tripulantes sendo resgatados com vida. Após o acidente, o navio foi intencionalmente dividido em dois. A proa foi abandonada e uma nova seção foi construída sendo anexada à polpa recuperada, permitindo que o Suevick voltasse ao serviço. Nos primeiros meses de 1907, a White Star Line iniciou os preparativos, estabelecendo meio que um expresso para Nova York, com partidas de Southampton todas as quartas-feiras. A White Star Line mudou seu serviço expresso de Liverpool para Southampton em 1907, proporcionando-lhes uma vantagem de uma escala continental em Sherbrooke, que permitiu que o navio levasse mais passageiros. Esse serviço foi inicialmente prestado pelo Teutonic, Majestic, Oceanic e Adriatic, sendo este o último mais lento, mas também capaz de transportar muitos passageiros. Uma balsa, a Galec, também foi comprada para ajudar no embarque de passageiros e bagagens durante essa escala francesa. Essa solução, porém, era temporária, e a empresa já planejava a chegada de embarcações muito maiores e mais rápidas para estabelecer um serviço regular e mais eficiente. Enquanto a Halland & Wolfe iniciava a construção da nova classe olímpica, a White Star continuava a diversificar suas atividades. Seu estabelecimento em Southampton gerou uma guerra de preços entre as empresas, o que reduziu drasticamente suas tarifas de terceira classe. Foi nesse momento que a Conferência do Atlântico Norte foi criada para regular as tarifas de travessia, de acordo com a demanda. Em 1909, a White Star assumiu parte das atividades da Dominion Line. Dois dos navios dessa empresa, então em construção, foram transferidos para a White Star e passaram a ser o Laurentic e o Megantic, trazendo a empresa para a rota canadense. E esses navios também serviram como um campo de testes para o método de propunção dos transatlânticos da classe olímpica. Quando entrou em serviço em junho de 1911, o Olímpico foi um sucesso imediato e altamente satisfatório, com a White Star encomendando um terceiro navio, o Britannic. O sucesso inicial foi rapidamente interrompido. Em 20 de setembro de 1911, o Olímpico foi danificado após uma colisão com um cruzador HMS Hawk, o que levou o seu retorno aos estaleiros para longos reparos, adiando a entrada do Titanic à frota. O Titanic finalmente entrou em serviço em abril de 1912, mas sua carreira seria curta e ele se perdeu após colidir com o iceberg em sua viagem inaugural, causando a morte de cerca de 1.496 pessoas. A CIDADE NO BRASIL O Naufrágio do Titanic causou uma pequena perda de confiança nos grandes transatlânticos, que tiveram de ser equipados com dispositivos adicionais de salvamento. O Olímpico sofreu um motim logo após o naufrágio. A embarcação foi retirada de serviço em outubro de 1912, e foi extensivamente reformada para melhorar sua segurança. Ele voltou ao serviço em março de 1913. A construção do Titanic foi adiada para permitir que as lições aprendidas com o naufrágio do seu irmão fossem implementadas em seu projeto. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, a frota da White Star se tornou um grande problema. Na época, controlava 35 navios, e todos serviram no esforço de guerra. A rota Southampton foi interrompida para evitar perdas, e apenas o Baltic e o Adriatic permaneceram na rota de Liverpool a Nova York, rapidamente acompanhados por vários navios emprestados pela Red Star Line, como o Lapland, o Zeland e o Waderland. Oceanic, Teutonic, Celtic e Cedric foram rapidamente convertidos em cruzadores auxiliares e se juntaram ao 10º Esquadrão da Marinha Real. O Majestic escapou de uma luta e foi desmantelado algumas semanas antes do início do conflito. A primeira perda da empresa em tempo de guerra foi o Oceanic, que encalhou e foi perdido em 8 de setembro de 1914. O primeiro navio da White Star Line perdido para uma ação inimiga foi o Arabic, que foi torpedeado na costa irlandesa em agosto de 1915, com uma perda de 44 vidas. Em novembro de 1916, veria a perda do Britannic, o terceiro e último navio da classe olímpica, que afundou após ser atingido por uma mina naval enquanto estava em serviço como navio hospital. O Britannic foi a maior perda da empresa e também foi o maior navio afundado durante o conflito. 1916 também viu a perda do Sinric, que foi torpedeado na costa irlandesa em maio. E também o cargueiro Georgic, que foi afundado em dezembro com sua carga de 1.200 cavalos. A CIDADE NO BRASIL 1917 viu a perda do Laurentique em janeiro, que atingiu uma mina na costa irlandesa e afundou com a perda de 354 vidas e 3.200 lingotes de ouro. No mês seguinte, o transatlântico África foi afundado por um torpedo no Canal da Mancha, assim como o Delfkin em agosto. Outra grande perda ocorreu em 1918, quando o Justícia, um transatlântico requisitado da Holland American Line e operado pela White Star, foi torpedeado e afundado. Muitos navios da White Star Line foram requisitados para vários tipos de serviços durante a guerra, mas comumente para o uso de navios de tropas. O mais notável deles foi o Olympique, que transportou mais de 200 mil soldados durante o conflito. Alguns navios ainda em construção quando a guerra estourou, foram enviados para o serviço militar inacabados e não foram concluídos até depois da guerra. Esse foi o caso do SS Belglund e o SS Vedic. A empresa perdeu 10 navios ao longo do conflito. Com o fim das hostilidades, os seus navios sobreviventes foram desativados para retornar ao serviço comercial. Após a guerra, a White Star Line se viu numa situação difícil. De seus três gigantescos navios da classe Olympique, apenas um permaneceu para o retorno ao serviço comercial. As perdas em outras rotas também estavam longe de serem insignificantes. Após o fim das hostilidades em novembro de 1918, o Big Four retornou ao serviço de Liverpool com a ajuda do Lapland, Bélgique e do brevemente fretado Cleveland. Em julho de 1919, Kretschke e Kanopke retornaram ao seu serviço no Mediterrâneo. Em setembro de 1919, o Lapland e o Adriatic reabriram a rota de Southampton. Em 1920, o Olympique voltou ao serviço enquanto o Lapland passou por uma reforma que incluiu a conversão para a queima de óleo, que era mais econômica que o carvão. Depois que os navios sobreviventes ao conflito voltaram ao serviço, a empresa ainda teve que compensar suas perdas, o que decidiu fazer comprando o maior número possível de navios usados e, às vezes, emprestando-os a outras companhias de navegação dentro do IMM. A empresa comprou dois navios de carga e adquiriu o Havford da American Line em 1921, bem como o Poland da Red Star Line em 1922. Em 1922, a White Star Line obteve três transatlânticos alemães que haviam sido cedidos à Grã-Bretânia como reparação de guerra sobre os termos do Tratado de Versalhes, ostensivamente como substitutos das perdas de guerra do Britannic, Oceanic, Arábic, Siric e Laurentic. Estes eram o ex-SS Bismarck, que foi renomeado para Majestic, o ex-SS Berlim, que foi renomeado para Arábic, e o ex-SS Columbus, renomeado para Romeric. Com 56.551 toneladas de registro bruto, o Majestic era o maior transatlântico do mundo e se tornou o carro-chefe da empresa. Os dois transatlânticos alemães operaram com sucesso ao lado do Olympic, na rota Southampton, Nova York. No imediato pós-guerra, houve um boom no comércio transatlântico de imigrantes, do qual a White Star Line pôde se beneficiar por um tempo. No entanto, esse comércio foi gravemente afetado pela Lei de Imigração de 1924, que introduziu cotas para imigrantes nos Estados Unidos. Isso atingiu os lucros das linhas de navegação, para quem o comércio de imigrantes foi um alimento básico por quase um século. No entanto, o crescimento do turismo foi, até certo ponto, capaz de compensar o declínio do comércio de imigrantes. E a White Star Line fez esforços para atrair essa nova geração de viajantes, reformando gradualmente os navios ainda em serviço e reconfigurando as acomodações de terceira classe, como classe turística. No pós-guerra, a situação da International Mercantile Marine, o IMM, era precário. O grupo IMM tinha uma intenção inicial de adquirir todas as empresas do Atlântico Norte e criar um monopólio. Porém, apesar de ter conseguido empresas de grande nome como a White Star Line, a Red Star Line e a Holland American Line, o grupo estava longe de conseguir o que queria. Nos anos 20, subsídios americanos foram encerrados por causa da presença de empresas britânicas no grupo. O que piorou ainda mais a situação foi que a maior delas, a White Star Line, assinou um acordo com a British Board of Trade, estipulando que não deveria ser considerada propriedade estrangeira. Nesse caso, todos os direitos da empresa deveriam ser aprovados pela Junta Comercial, o que criava uma situação particularmente complexa. Foi neste contexto que Lord Kilsand interveio. Como chefe da Holland & Wolf desde a morte de Lord Peary em 1924, ele estava particularmente interessado na White Star Line, na qual a Holland & Wolf mantinha um relacionamento comercial próximo a muitos anos. Em novembro de 1926, Kilsand anunciou que havia comprado de volta todas as ações da White Star Line por cerca de 7,9 milhões de libras. A venda ocorreu em 1º de janeiro de 1927, tornando Kilsand o proprietário da maior frota do mundo. Contudo, o IMM continuou a administrar as agências americanas da White Star. Apesar de tudo, o império de Kilsand não teve sucesso. Sua vasta e envelhecida frota teve de ser substituída em um momento em que a empresa passava por grandes dificuldades financeiras. Isso envolvia, principalmente, o reembolso de empréstimos do tesouro que estavam se aproximando do vencimento. Kilsand, no entanto, aproveitou sua nova aquisição para reorganizar esta frota. Ele decidiu dar à White Star Line o monopólio da rota de Southampton dentro de seu grupo e, portanto, reatribuiu dois dos navios que a Royal Mail operava nessa rota, Ohio e Orca, que se tornou Albertic e Galgaric, respectivamente para a rota canadense ao lado de Laurentic. Como novo presidente da empresa, Kilsand também estava tentando fortalecer a companhia e seus serviços para a Austrália. Para fazer isso, ele comprou de volta as ações de Sir John Ellerman, acionista minoritário da Shaw, Saviour & Albion Line, por cerca de 994 mil libras em 1928. Essa ação seguiu a compra por quase 2 milhões de libras da Commonwealth Line. Essas compras feitas pela empresa White Star Line Limitada, criada por Kilsand, levaram a empresa à falência mesmo quando o grupo exigia atrasos no pagamento do tesouro. A decisão também se levou errônea. A rota para a Austrália já sofria com excesso de tonelagem e as esperanças de Kilsand, que dizia acreditar no futuro da Austrália, revelaram-se em vão. Em 1928, um novo Oceane que foi encomendado e sua quilha foi batida no mesmo ano na Haaland & Wolff. O transatlântico de mil pés de comprimento deveria ser um navio a motor impulsionado pelo novo sistema de propulsão diesel elétrico. No entanto, enquanto ocorria a construção da quilha, os trabalhos foram interrompidos durante o ano de 1929, inicialmente para estudar o novo dispositivo de propulsão. Porém, a construção nunca foi retomada. Sua quilha foi desmontada e o aço utilizado na construção de outros navios. A Grande Depressão de 1929 pôs fim ao projeto. Desde que Lord Kilsand assumiu o controle da empresa, ele desviou muitos recursos. Kilsand foi preso e condenado a um ano de prisão e mesmo sendo absolvido, ele ainda foi considerado culpado em um esquema complexo de falsificação de documentos. Este caso ficou conhecido como Royal Mail Case em 1931. Para sobreviver à crise econômica, a White Star Line limitou seus gastos. Navios antigos foram vendidos e travessias foram canceladas por conta da baixa demanda de passageiros. A Grande Depressão de 1929 Para se ter uma ideia, os passageiros da Rota Transatlântica somavam 172 mil em 1928. E no ano seguinte, o número caiu para apenas 157 mil. Os transatlânticos, incluindo os maiores como Majestic e Olympic, foram usados para cruzeiros durante esse período a fim de gerar mais dinheiro. Um novo transatlântico, o Britannic, entrou em serviço em 1930. Ele caiu feito uma luva para seu tempo, pois era menor e mais lento, portanto, mais rentável que os navios transatlânticos da Rota de Southampton. Ele imediatamente se tornou o navio que gerava mais dinheiro para a empresa, e o navio irmão, Georgic, se juntou a ele em 1932. Porém, a situação não era favorável para a empresa, que em 1930 registrava o primeiro déficit de sua história, dificuldade que ainda se manteve nos anos seguintes. Música 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 A partida de Kilsant em 1931 deixou seu império de negócios em um estado de abandono. Previa-se, então, a liquidação de toda a sua frota. A operação começou em 1932, sendo a mais complexa já feita, devido ao tamanho e à quantidade de empresas envolvidas. Outro golpe atingiu a White Star Line quando o governo australiano exigiu o reembolso de um milhão de libras, ainda devidas após a compra de Kilsant. Música A empresa não conseguiu pagar sua dívida e seus navios que serviam na rota australiana foram vendidos para uma nova empresa, a Albert Dean Line, em 1933. Música No mesmo ano, quando a empresa parecia estar falida, começaram as discussões para considerar uma fusão com a Cunard Line, que também estava em dificuldades financeiras. Joseph Bruce Smey tentou, 20 anos depois de seu afastamento, participar do resgate da companhia, propondo a criação, de acordo com o governo britânico, de uma nova companhia que operaria e construiria outros navios similares ao britânico e ao georgic para se tornar mais rentável. Música A ideia não se concretizou e Smey morreu logo depois sem ter podido fazer mais nada. Enquanto isso, outros navios envelhecidos estavam sendo descartados sem serem substituídos. Notoriamente, os Big Four, com exceção do Adriático. Em 1933, a White Star e a Cunard estavam ambas em sérias dificuldades financeiras devido à Grande Depressão, com a queda também do número de passageiros e a idade avançada de suas frotas. Música O trabalho foi interrompido no novo gigante da Cunard, de número 534, uma sala chamada de Cunard, para economizar dinheiro. No mesmo ano, o governo britânico concordou em fornecer assistência aos dois concorrentes, com a condição de que fundissem suas operações no Atlântico Norte. Música O acordo foi concluído em 30 de dezembro de 1933, e a fusão ocorreu em 10 de maio de 1934, criando a Cunard White Star Limited. A White Star contribuiu com 10 navios para a nova empresa, enquanto a Cunard contribuiu com 15. Devido a este acordo, e como o casco 534, futuramente o Queen Mary, era da Cunard, 62% da empresa era a propriedade dos acionistas da Cunard, e 38% da empresa era a propriedade dos credores da White Star. Um ano depois, em 1935, o Olympic foi retirado de serviço e descartado em 1937. Em 1936, o agora ex-White Star Majestic, foi vendido quando o casco número 534, agora chamado Queen Mary, o substituiu no serviço de Correio Expresso. O Queen Mary atingiu 30,99 nós de velocidade, cerca de 57,39 km por hora, em sua viagem de 1938, sendo o navio mais rápido até então e conquistando o Blue Ribbon. A Cunard White Star iniciou a construção do Queen Elizabeth, em um navio menor, o segundo Moitânia, juntando-se à frota e também podendo ser usado na Rota do Atlântico quando um dos Queens estivesse em Doca Seca. O ex-Transatlântico da Cunard, Berengaria, foi vendido como sulcata em 1938, após uma série de incêndios. Durante a Segunda Guerra Mundial, as Queens transportaram mais de 2 milhões de militares em apenas um ano. Todos os quatro grandes transatlânticos expressos da Cunard White Star, sendo estes o Cunard Mary e o Elizabeth, o Actânia e o Mauritânia, sobreviveram, mas muitos dos navios secundários foram perdidos. Dentre estes, o Lancastria e o Laconia, que foram afundados com grandes perdas de vidas. Após a guerra, em 1947, a Cunard encomendou sete novos navios, dentre eles o Caronia, que foi concluído em 1949 como um navio de cruzeiro permanente. E no ano seguinte, o Actânia foi aposentado de seus serviços. Nesse mesmo ano, a Cunard também comprou a participação de 38% da White Star. E em 31 de dezembro de 1949, o novo número da empresa seria somente Cunard Mary. Desde a fusão, em 1934, as bandeiras das casas de ambas as linhas foram hasteadas em todos os seus navios, com cada navio arvorando a bandeira de seu proprietário original acima do outro. Mas a partir de 1950, até mesmo o Georgic e o Britannic, os últimos navios sobreviventes da White Star, hastearam a bandeira da Cunard. A aposentadoria do Actânia da Cunard, em 1950, marcou o fim dos palácios flutuantes pré-Primeira Guerra Mundial. Em 1956, o Georgic foi aposentado e descartado. E depois, em 1961, a aposentadoria e descarte do Britannic, uma década depois, marcou o fim da White Star Line. Todos os navios da Cunard rastrearam as bandeiras da Cunard e da White Star Line, em seus mastros, até o final de 1968. Isso provavelmente ocorreu porque o Nomadic permaneceu em serviço com a Cunard até 4 de novembro de 1968, e foi enviado para o estaleiro de demolição. Porém, foi comprado para uso como restaurante flutuante. Depois disso, a bandeira White Star não foi mais hasteada, e o nome White Star foi removido das operações da Cunard. E todos os remanescentes da White Star Line e da Cunard White Star Line foram retirados. Em 1974, o Nomadic foi adquirido por um comprador particular, chamado Yvon Van Senne, que o converteu em um restaurante no Rio Sena, em Paris, e restaurou seu nome original. O restaurante funcionou de 1977 até 1999. A embarcação ficou abandonada novamente. Os principais escritórios da White Star Line ainda existem em Liverpool, na James Street, à vista da sede mais grandiosa de seus rivais, a Cunard Building. O prédio tem uma placa comemorativa do fato de ter sido a sede da White Star Line. Foi o primeiro edifício de escritórios de plano aberto em Liverpool. O edifício de escritórios da White Star Line em Londres, Arsenic House, ainda existe até hoje e foi convertido em apartamentos. O nome da empresa ainda pode ser visto no prédio acima das entradas. Os escritórios de Southampton ainda existem também e agora são conhecidos como Canute Chambers. O último navio sobrevivente da White Star Line foi comprado pelo Departamento de Desenvolvimento Social da Irlanda do Norte, em janeiro de 2006. Desde então, ele foi devolvido para Belfast, onde foi totalmente restaurado ao seu design original e elegante de 1912, sob a proteção da Nomadic Preservation Society. Atualmente, ele está servindo como uma exibição ao ar livre do Museu Titanic Belfast, um museu dedicado à história da White Star Line e de seu navio mais famoso, o Titanic. O Nomadic histórico foi aberto ao público em 31 de maio de 2013. Em 1995, a Cunard Line apresentou o White Star Service ao Queen Elizabeth II, como uma referência aos altos padrões de atendimento ao cliente operados pela empresa. O termo ainda é usado hoje a bordo do Queen Mary II, Queen Victoria e Queen Elizabeth. Em 2024, a bordo também do novo navio, o Queen Anne. A empresa também criou a White Star Academy, um programa interno para preparar novos tripulantes para os padrões de serviço operados nos navios da Cunard. A bandeira da White Star é hasteada em todos os navios da Cunard e no Nomadic, a cada 15 de abril, em memória ao desastre do Titanic. A White Star Line ainda existe hoje? A resposta é não. O nome White Star é o próprio nome da empresa. E o Line de White Star Line não existe mais, pois o Line significa a própria linha viva de passageiros. E a White Star não é mais Line. Por isso, é incorreto afirmar que a White Star Service e a White Star Academy da Cunard Line são a White Star Line ainda viva. Vale lembrar também que o Titanic só começou a ficar famoso após o desmanche de seu irmão gêmeo, o Olympique, nos anos 30. Antes disso, uma enorme superstição girava em torno do navio, fanatismo este que ainda assombra a embarcação até hoje. Em 2010, a Cunard se pronunciou sobre a ideia de um Titanic 2, proposto por um milionário australiano, a Cunard Line, que adquiriu o legado da White Star Line quando as empresas se fundiram em 1934, afirmou, abre aspas, sempre fomos muito conscientes e muito respeitosos com um evento tão trágico e não achamos que construir uma réplica ou um segundo seja apropriado. Hoje, o espírito da White Star Line navega nos grandes navios da Cunard, e também na memória daqueles que conhecem sua história. It would be easy to just walk away from the things we do Try to forget about me and you It would make sense if we just let go Hold on, this is worth fighting for Hold on, don't let the past tell us we're done Hold on, cause all our mistakes don't feel wrong Hold on, cause all our mistakes don't feel wrong Hold on, don't let the past tell us we're done Hold on, cause all our mistakes don't feel wrong Hold on, cause all our mistakes don't feel wrong Hold on, cause all our mistakes don't feel wrong Hold on, cause all our mistakes don't feel wrong Hold on, cause all our mistakes don't feel wrong Hold on, cause all our mistakes don't feel wrong Hold on, cause all our mistakes don't feel wrong Hold on, cause all our mistakes don't feel wrong Hold on, cause all our mistakes don't feel wrong Hold on, cause all our mistakes don't feel wrong Hold on, cause all our mistakes don't feel wrong Baby, hold on Baby, hold on